Jair, bem-vindo a Minecraft, é meu amigo, na jornada desse game ficará surpreendido Cita a liberdade para poder criar apenas qualquer coisa que puder imaginar Modo criativo ou sobrevivência, em uma aventura tem a sua experiência Nem preciso dizer que se pode ou não fazer, faço o que quiser e verá acontecer Construindo minerando sem nenhuma trajetória, já ao menos percebi, vou fazer da minha história Nesse universo realmente impressionante, explorando caverna, procurar de diamante Combinando itens, construindo casas, de dia e de noite fazendo minha jornada Modificações, aumentar a diversidade, fica mais legal com amigos de verdade Jair, Minecraft, é, você conhece, no mundo do bloco faço qualquer criação Onde o único limite é a imaginação Jair, Minecraft, é, você conhece, no mundo do bloco faço qualquer criação Onde o único limite é a imaginação Quando cai a noite é preciso ter cuidado Pode aparecer mogos por todo lado, esqueletos ou bi, aranha ou creeper Tenha coragem, para invocar um item, não olhe nos olhos de um Enderman Assim como os Litter te perseguem também Mas o que mais me assusta, na lenda desse game, era o Bride Isso aí é diferente, sua existência é um grande mistério Tudo que ele fala pode não estar correto Realmente Minecraft é incomparável Nunca nada semelhante tinha sido criado Record de venda, grande inspiração Alcançando as antigas e a nova geração Mas falar de gráfico, mano, dá um tempo Engandou que arrecadou de jogar Super Nintendo Minecraft, é, você conhece, no mundo do bloco faço qualquer criação Onde o único limite é a imaginação Jair, Minecraft, você conhece, no mundo do bloco faço qualquer criação Onde o único limite é a imaginação Jair, Minecraft Jair, Minecraft Jair, Minecraft Jair, Minecraft